Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um resumo do futebol português, mais um resumo do futebol de Vásia, o futebol amador português, futebol distrital, na telinha do Fute10. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se subscreve ao canal, ativa o sininho das notificações, isso é muito importante, certo? Sempre que tiver um vídeo novo, que isso é diariamente, todos os dias, resumos do futebol, resumos da jornada, esse foi o resumo da jornada de número 4 da elite do futebol de Coimbra, a Associação Naval 1893, que recebeu em seus domínios no estádio José Bento Pessoa, na Figueira da Foz, recebendo aí a equipa do grupo desportivo Moinhos, equipa que veio forte, viu? Equipas nas cores naval, toda de amarelo, com os meiões em verde e branco, e a equipa dos Moinhos, toda de branco. A equipa da naval indo ao ataque, grande oportunidade paralisada nas mãos do guarda-redes da equipa do Moinhos, grande jogo que você vai acompanhar, fica até o final, para acompanhar todas as emoções desse jogaço. Naval sempre buscando ataque, já desde o apito inicial do jogo, buscando constantemente a baliza adversária, e sempre travada ali, o guarda-redes sempre trabalhando, trabalhando bem, defendendo ali a baliza. Mas é como a gente fala, a água amola em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, certa vez vai furar. Então fica de olho, fica de olho. É o futebol distrital na telinha do Fute 10. Segunda parte de jogo, a equipa dos Moinhos indo para o ataque e abrir o placar. Um golo do Gustavo Ferreira, dos Moinhos, no tempo 59, faz a festa dos adeptos, os Diabos das Lapas, fazendo aí o seu primeiro, o primeiro golo da equipa dos Moinhos. Moinhos 1, Naval 0. Continuação do jogo, a equipa da Naval jogando em seus domínios, indo para cima, buscando insistentemente o golo de empate, indo para cima. Epa, essa cena agora, meu amigo. Olha, ficou até bonito no quadro aqui, né? Dava até para tirar uma foto. Foi mais falta ou foi mais a encenação? O que é que vocês acham? O jogo teve muitas faltas, muitas paralisações. Bola na grande área, no rebote. Será que agora? Claro, e o chutou! Gol! Felipe Farah, é o nome da fera. Brilha estrela. Confere comigo no replay. Que golaço, num cantinho indefensável. Felipe Farah fazendo um a um. Grande chance, grande jogo. Tamo junto, fechado. E é isso, família. Se você chegou até aqui, já se subscreve ao canal. Deixa aquela moral. E até o próximo resumo. Até amanhã, se Deus quiser. Fica bem. Boa semana, boa continuação.